Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vou fazer aí uma arenazinha, né? Hoje é terça-feira a arena não resetou essa semana, né? Só reseta de duas em duas semanas eu peguei C1 na semana passada tá? Eu não fiz o rush na verdade eu quase no domingo eu quase não ataquei eu só ataco mais durante a semana é... vamos lá o que que é a minha proposta de hoje? tentar pegar legend, tá? claro, vai ser durante a semana não vou conseguir segurar, obviamente minha defesa é uma merda e porra, tá? dia de semana o pessoal desce a defesa, né? então relativamente mais fácil de pegar legend aí durante a semana mas vamos lá, vamos tentar pegar legend nessa porra G1 eu já peguei tá? Eu geralmente eu consigo pegar G1 mas aí eu acabo descendo então vamos lá vamos tentar pegar G1 G1 não, é legend vou fazer quantas recargas for necessárias tá? se eu não pegar legend eu vou tentar pegar o mais próximo disso, né? eu tenho aí acho que uma hora quase pra poder jogar aí na arena daqui a pouquinho minha esposa chega, né? por isso e aí eu tenho que ir lá buscar ela bom isso aqui bom, isso aqui foi fácil, né? tipo assim se esse combo aqui entrasse em todas as em todas as defesas seria, ó mamão com açúcar ó, isso aqui também dá pra fazer isso isso aqui é da FC3, né? ainda nem da FC2 isso aqui é da FC3 ah, filho da puta tirou minha tirou minha will merda não estuna os arios por favor tá, os arios os arios não estando estunados tá tranquilo vou tirar a defesa beleza ah, resetou a perna e matou, né? ok vamos lá esse ataque aqui, gente é acho que foi um dos melhores ataques que eu já que eu consegui pegar, né? que eu consegui fazer é deixa eu ver aqui eu não posso usar ele eu tenho que usar um stripper porque esse pontos aí vai atacar e vai vai dar invencibilidade e imunidade pra todo mundo filho da puta perdi a perdi a minha qual o nome dela, gente? a Lídia Lídia vai morrer caralho, sério que você tem que trocar? será que só com os arios eu consigo? vamos ver eu acho que vai ser bem difícil bem, a perna morreu nossa vamos tirar a defesa dele bom, tentei tirar a defesa, né? mas não foi ah, filho da mãe caralho, maluco para de trocar a porra da que isso, velho? caraca, sério eu vou perder o pod violent? e o retest também é foda, né? retest daqui a pouco resolve trocar 500 vezes acho que agora eu consigo matar beleza mil procs mil procs bem, cheguei a ser 3 esse time aqui é resistência, né? que dá de líder tá, bom dá pra usar esse timezinho aqui vamos lá eu acho que dá pra usar, né? assim, gente se vocês quiserem ver minhas runas, tá? ah, droga ela bota defesa eu esqueci nossa não quebrou defesa de ninguém, cara droga não era nem pra ter quebrado a dela era pra ter quebrado de outro ninguém tomou dano puta que pariu vamos tirar shield pelo menos, né? tipo assim isso aqui caraca bichinho poderoso, hein? não quebra a porra do def vamos curar porque o bagulho aqui é tenso tentar matar ele primeiro mas não vai porra a merda da defesa dele não quebra é acho que essa daqui eu perdi essa daqui eu acho que já tá perdida não quebrei a defesa de ninguém no início ah, sim ele ressuscita, né? ah, que foda quebra a porra da def filho da puta nossa quanto revenge acho que o mais foda é ele colocar o o anti-heal tá ligado? o block-heal e resistiu cara essa porra tem o que? tem 500 de resistência? e agora fodeu não posso curar é, meus ares vão morrer preciso que a lead já tá aqui antes dele deixa eu ver aqui calma aí vou bater direto nele? não vou botar dot não tá com muita resistência opa merda fiquei sem os ares mas pelo menos eu curei o ruadã isso aqui vai demorar essa aqui vai demorar bem o rio dele foi-se embora ai, meu ruadã vai morrer eu acho que eu acho que já foi acho que eu já consegui matar pronto isso aqui foi demorado isso aqui eu suei essa daqui eu suei pra matar e ganhei 9 só bom vamos resetar isso aqui o que? eu tô tô sendo atacado cara tô sendo atacado para de me atacar ah, esse aqui foi o cara do dos mil procs lá com pontos não ataca o de novo não bom deixa eu ver aqui esse aqui dá pra atacar de luxem luxem e ela a ideia ali é matar o zairo o zairo, zairo, zairo matar o bernand dele e pelo menos poupar o endure do tel se gritar algum ali no xiu é bom também acho que eu consigo matar o xiu vamos ver não ficou faltando um pintelésimo pra matar mas ai o bernand cuidou disso tá deixando alto o foda vai ser os ataques que eu vou levar tá ligado de atua eu vou no ataque já vamos ver foram 11 ok esse ataque aqui o problema é o tel se o tel procar 500 milhões de vezes eu perco e aqui eu não posso usar o voodan por causa da chloe vamos ver let's try it ah só faltava a chloe não usar ah beleza o tel não procou milhões de vezes tira todo mundo vai isso rapaz assim que é bom aí só falta ele não quebrar opa esse aí o melhor caso possível lá resetou geral essa aqui foi boa tel não procou procou agora no final vamos ver aqui está quase de 1 não essa TF aqui não vou atacar não esse aqui não vamos resetar de novo essa TF aqui tem que ser com o Lush eu estou precisando muito mas muito mesmo de uma líder skill de 33% é preciso de mais mesmo demais demais olha o cara tem um Bernard com o Will é bom o Bernard com o Will é bom o único problema disso é quando é tipo nem todo mundo tem um Will muito forte com sub de speed muito alto por isso que a maioria dos Birnas são tudo de 7 quebrado a maioria dos Birnas o meu por exemplo é 7 quebrado bom estamos quase em G1 vamos lá já apanhei de novo ah não de novo não é o mesmo cara deixa eu ver aqui isso aqui também dá para jogar contra assim beleza é só não tirar a Will só do meu Zyros ou da minha Lidia assim só pode tirar o Will mesmo aí é do do Ruadan ah não tirou de ninguém beleza ok tudo perfeito olha perfeito tipo assim o pessoal coloca o o o Pissamath de Nemesis né a maioria é é bom é mas se o cara tiver Zyros ou alguém para resetar e ele foi mais rápido por exemplo o Will acho que é a melhor escolha ó chegamos a G1 a Nemesis opa isso aqui é legal isso aqui é muito legal opa não isso aqui não aqui assim e a gente bota uma Lidia de Skill de Speed né para mas eu vou colocar o Jamirão tá lá na puta que pariu o Jamirão tipo assim de Nemesis né e de Spare Nemesis quando ele é atacado né ele vai apanhar se ele tiver com muito Speed obviamente ele vai voltar né ele morre volta bate e aí ele vai praticamente vai ser o turno dele né teoricamente caralho é e aí ele bate de novo né beleza dá um dano legal pá tranquilo só que se o cara tiver uns Zyros e for mais rápido do que ele e ele não tiver de Will vai ser resetado tá ligado ou até mesmo outro Pissamate ele pode ser resetado por outro Pissamate deixa eu ver aqui e aí é por isso que eu não gosto muito de deixar de Will quer dizer de Nemesis eu não deixaria de Nemesis provavelmente a não ser que eu conseguisse colocar ele super rápido e como o meu Bernard ele é ele é rapidinho né tem quase 300 de Speed eu não perderia tanto de Speed assim né tanto vê como é que é eu não perderia né Speed vs Speed deixa eu ver aqui eu tô procurando deixa eu ver quem que eu posso bater aqui acho que assim dá pra ir né se bem que é super tanque né porque tá líder skill de HP só que o problema é esse carinha aqui eu não posso ir com uma comp lenta bom vamos tentar assim né eu tenho praticamente Double Lush será que dá pra usar Double Copper assim nunca tentei tá aí nunca tentei usar Double Copper em Arena bem não matei ninguém já era esperado porque líder skill de Speed de Speed não de HP né deixa eu ver aqui eu vou o fogo faz Speed não vou tirar aqui o ataque tentei tirar o ataque nossa todo mundo foi stunado nessa porra todo mundo tentar bater nele tirar um pouquinho de HP caralho maluco para de blocar porra já entendi você tá fortinho já entendi meu Jamito também tá legal né bem Def quebrada não adianta de porra nenhuma essa porra tá o que tá é triple violent essa merda não adianta de nada vamos bater nele tentar matar logo pronto mas eu ganhei um cristalzinho ali né pelo das 500 mil violent que esse bichinho deu eita eu tô me batendo de novo esse time aqui dá pra ir com um time lento né meu time eu digo que é um time lento mas ele não é tão lento assim porque o pessoal que tá com em torno de 180 de speed todo mundo quer dizer o roadão tá 120 mas ele não é importante tá tá com muita muita speed né importante mesmo é o galion o zyros caralho sério sério mesmo importante a lídia e os zyros atacarem né antes lá do adversário atacar cinco vezes se tivesse com todo mundo 120 de speed é o que aconteceria bom rank 185 vamos lá vamos lá tá chegando tá chegando falta bicho pra caralho eita mas isso aqui acho que dá pra ir dá será que dá não assim não assim será que dá vamos ver ah vai ter que dar vai ter que dar se não der a gente perde e aí a gente volta lá pro 100 ranking 100 ranking 100 ranking 200 né tô no 185 foda eita eu achei que não fosse matar ninguém só o psamati né o vamos vamos resetar a skill esse panda aí ele é foda porque ele é HP né caralho tu não usou a segunda skill por que ou terceira né bom morreu ele tira né acho que é a segunda skill dele ele dá três ataques e pode tirar aí os buffs de todo mundo vamos lá vamos assim porra nego fica me atacando para de me atacar deixa eu chegar no legend sério cara só porque eu preciso que a will da perna saia a porra do do orion não usa a última skill beleza sim ok não precisa tirar barra de ataque deixa eu atacar que isso ah ele está de ele está de revenge 9 tá eita estou sendo atacado aqui para caralho o mesmo cara não vou ficar dando revenge será que é minha defesa que está uma bosta deixa eu trocar minha defesa sim minha defesa está uma bosta a gente faz assim bota o bernard né que aí dependendo a gente não perde na speed só se ele colocar ali um algum bicho para não sim algum bicho para líder skill né líder speed líder de speed ah obrigado muito obrigado mesmo eu realmente queria muito que você não usasse a sua última skill por isso que eu trouxe o meu meu atla né para você não usar a sua última skill entendeu por favor reseta ele resistiu filho da puta está de revenge ainda af todo mundo resistiu nessa porra sério sério você é muito burro mano vou tirar a barra dele caralho para de trocar porra do revenge troca mais troca mais né é bom que sim você cura todo isso isso aí perfeito hora perfeita de você fazer isso só porque ia matar a porra da perna morreu de qualquer forma então deixa no alto agora essa merda vamos lá vamos lá 40 minutos ainda morreu caraca mano não passa 205 não para de me atacar mano me ataca não deixa eu chegar lá nos legend é assim é assim mesmo contra leo eu sempre ataco com esse time aí quando o zyros estava com ataque cd ataque agora ele está de speed mas quando ele estava de ataque cd ataque era super foda entendeu que ele batia bem mesmo sem sem ninguém aditar de deathbreak e esse luxem aqui é o luxem lento ele está batendo mais assim death de leo sabe não é tão eu não recomendo muito botar leo na death não por que para você counterar o leo é só botar um bicho de água com com will é praticamente isso counterar leo é muito fácil hoje em dia o que é mais fácil fazer isso o meu foda é que eu não tenho uma defesa sabe boa que bote medo né e e ganhe também né não adianta nada você só botar medo e não ganhar vai mata 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 ih ainda tem a segunda vida tinha esquecido um monstro de de água não conseguiu tirar o ataque dele mas chegou um monstro de vento e consegue stunar muito bom isso aí é ótimo ótimo é ótimo pra mim né deixa eu ver aqui esse aqui dá pra tentar assim só por favor não quebra a defesa de ninguém e aguentar aí o ah obrigado muito obrigado muito obrigado eita 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 agora eu não vi será que ele tá de de ah esse filho da puta tá de vampire porra pior coisa que tem é botar um ele de vampire quer dizer pior pra mim né morreu 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 opa 128 128 128 vamos lá vamos lá aqui não dá pra usar aquele time então tem que usar o lush por que que não dá pra usar aquele time porque ele tem uma stripper outra coisa daquele time lá que não dá pra usar contra é quando alguém tem um stripper né tipo uma prara que é o que ele tem ou até mesmo um salma juno triton e agora eu mato a prara primeiro ou mato a chassum acho que eu vou de prara mata por favor isso matou dá pra deixar no alto eita vamos ver vamos ver ok quase G2 hein tamo quase no G2 esse time de baixo esse time aí não sei será que dá pra jogar assim o gane médio é foda o gane médio a última escudo dele ele ataca o inimigo ah tá ele bota em máximo cooldown e tira a barra de todo mundo esse aqui ah tá ele reseta as kills reseta não ele tira o cooldown de todas as skills do aliado né eu não sabia se ela enchia a barra ou não acho que ela não enche não pelo que eu vi ali ela não enche a barra né ah muito obrigado muito obrigado mesmo por você não utilizar a sua última skill cara eu precisava que você utilizasse ela tá tudo bem tá todo mundo morto tá tranquilo tá favorável eu não estou mais reclamando opa G2 chegamos no G2 chegamos no G2 vamos lá ah vou olha o Randy 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 deixa eu ver será que dá pra matar ele a defesa dele é fodinha vamos tentar tentar de G2 ele é da minha guild só que ele não é da minha guild eu no momento estou em outra guild né farmando guild points e ele também no momento está em outra guild também farmando guild points então agora fodeu porque não vou tentar af nem nem pra botar pra dormir cara a gente acha foda a gente acha o que tipo coloca pra dormir é proca né sempre é isso tipo tem uma passiva que ele vai procar sempre vai sempre atacar duas vezes tentar matar ele com o Luxem mesmo assim vai quebrar a defesa de geral pelo menos ele não procura bota pra dormir dorme merda não botou pra dormir nossa senhora deixa eu ver tem que bater nele mesmo mas o meu Luxem vai morrer caralho bota pra dormir filho da puta caralho não morreu e agora agora eu tenho que estunar ela estuna por favor ah não acredito não acredito que merda matou ok aê ah porra mata 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 isso morreu 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 se fudeu olha essa luta foi tensa também cara a minha Bastard tá de tá de desperto e não estunou nenhuma vez quanto isso o do do ah estunou agora só porque eu reclamei o Shiu dele lá estunou pra caralho bom morreu beleza ganhei acho que demorei tanto que já devem ter me atacado não 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 me atacado continue assim por favor deixa eu chegar no Legend por favor defesa assim é foda defesa assim é foda quem aqui que eu to atacando é ele que eu ataquei não ele é defesa assim é foda vamos tentar com os Zairos com os Zairos foda-se eu vou perder pra 3 monstros quer ver vou perder pra 3 monstros olha eu imaginava que eu fosse ir antes deles sim eu não imaginava que ele fosse que a prova dele fosse ter só 300 de speed mesmo com a líder de skill bem reseta por favor muito obrigado ah sim claro que ele ia curar agora a gente consegue matar aí pelo menos o Samat bom beleza matei todo mundo já prova sozinha não vai fazer nada mas olha eu teria mais problemas se tivesse realmente mais um ali no timezinho dele se tivesse um Bernard por exemplo ou um Orion seria pior pra mim nossa tem 2 latian dark esse aqui da attack speed e ela ela dá barra de ataque pra um pra um bichinho é e agora não esse aqui eu não vou atacar não esse aqui é muito surreal esse aqui também não a foda que começa né vai chegando no final da lista vai chegando lá no no G2 até no G1 né eu já não atacava quase ninguém esse time aqui o foda se tiver de todo mundo se tiver de Will ali isso vai ser foda mas vamos lá a proha provavelmente tá de Will agora o resto eu não sei olha a proha não tá de Will logo que eu falei que ia tá de Will não tá de Will beleza será que ela tá de Nemesis pelo menos ela deve tá de Despera Nemesis né sim ela tá de Nemesis mas acho que eu resetei ela ah o faltou um pouquinho pro pro bichinho ali morrer o Riteste morrer né mas acho que ele foi resetado ele não segurou vamos matar esse bicho aqui ah não na verdade ele ele me deu revenge né para de procar porra olha lá olha lá curou o Riteste quase todo nossa senhora vamos matar essa 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 bichinha ali porque é foda isso boa olha a cura adorei essa cura essa cura essa cura foi ótima muito obrigado por desperdiçar ela olha olha 53 53 e tá chegando devagar mas tô chegando vamos atacar assim esse aqui é um time que eu dou mais dano né ou com o luxo eu não dou tanto dano ah sério mesmo tu não usou a última skill simulong o jamir vai esperar ah mas todo mundo morreu foi todo mundo pro saco vai falar que o jamir ia esperar eu resetar todo mundo pra usar a kill porque ninguém usou a última skill simulong aqui da HP né Ele também é um stripper Então fica ruim de eu usar De eu utilizar alguém É um time lento, né? Senão ele vai tirar todas as minhas will Eu acho que esse time aí Pode sobreviver, vamos ver Vamos tentar, vamos tentar Esse panda de água, ele é foda, gente Ele é muito foda Vamos tentar resetar pelo menos O panda de água Reseta, por favor, reseta ele Resetou, né? Não tirei dano nenhuma Resetou pelo menos Vamos matar Chassu? Ah, não Era para ter matado Ah, beleza, não curou ninguém, obrigado Acho que eu vou botar ataque crítico no meu No meu Bernard Ele está com dano crítico, né? Para Porque tem speed, né? Na runa Acho que é a minha melhor runa Swift Na 4 Eu já fui atacado de novo Olha, ganhei uma defesa Será que eu consigo ganhar? Ah, acho que sim, né? Sim Eu não gosto quando esse Samad Ele bate com a primeira skill Porque ele pode tirar a minha will Na primeira pancada E na segunda mistunar Acredite, isso já aconteceu É chato É bem ruim Você erra com o combo todo Por isso que eu prefiro que ele utilize a skill em área Opa, 34 Tamo indo Tamo chegando Vamos lá Sim Nossa A gente vai chegando lá no alto Só que a gente vê a Praha Juno Eita Rakan Nossa Tem times que Sabe É meio difícil De você Falar alguma coisa, sabe? Tá foda Assim Assim eu acho que dá, né? Porque a Tiana Ela não tem A base de speed muito alta Então Uns 33% dele Não influencia tanto Olha O meu Bernadette é tão rápido Mas tão mais rápido Que essa Tiana Que ela ainda falta muito ainda Pra poder pegar turno Aqui vê ela Mega tanque Olha só Todo mundo ali Ó, não morreu Quer dizer Quer dizer É Eu achei que não fosse morrer a Vamos matar ele A filha da Calma Tenha calma Não xinga tanto Calma Você já xingou bastante nesse vídeo Relaxa Relaxa Que você vai ganhar Não tem como ele ganhar Não tem, né? Mata Caralho Não morreu não Pronto Vamos ver Vamos ver Vamos ver 27 Olha G3 G3 Amiguinhos O time de cima É foda O time de cima não dá Foda-se Vamos tentar essa porra Ela dá HP Não, não Dá defesa E agora? O que a gente faz aqui? O time dele é mega rápido Isso todo mundo sabe O que que eu posso tentar usar aqui? Não dá Não vou atacar Não dá Vou perder Vou perder Vou perder Vou ficar puto Ó, esse time aqui Eu acho que dá pra ir Vai Vamos tentar com esse time aí Skatefights é foda Skatefights Sabe Não dá Ih Fodeu Ah, caralho Esqueci Eu tô em G3 Eu não tô no C2 Olha É só não matar Não mata não Deixa ela viver Isso Obrigado Eu acho que eu não vou ganhar Sabe Aqui o Pissamate Né Ele realmente Ele vai fazer a diferença Com o Bernard Entendeu Ele não é que nem É no C2 C3 Que o meu Bernard Consegue É Eita Ih, fodi Que ele consegue Passar, né Mesmo Com os carinhas Sendo Tendo Pissamate E Bernard, né Eu perdi Esse aqui já era Esse aqui já era Viu Merda Eu devia ter ido contra os Katifights Mentira Eu ia ser Humilhado Voltamos Ao G2 Tem que lembrar Que eu não tô no C2 Eu tô no G2 Né G2 G3 Olha o Goku O Goku é foda também Essa porra de C2 Meio Posso nem Não dá o luxo De usar Um bichinho Lento Deixa eu ver Aqui uma coisa Tirar aqui Colocar o Bernard Tá todo mundo De olho Naquela porra, né Ou será que não Ai, ai São bem tanques Foda-se Vamos lá Vai dar merda Vai dar merda Vai Ô Ninguém de Will Ô, louco Reseta Por favor Reseta Reseta Eu não sei se resetou É tanta coisa Que apareceu ali Que eu não sei se resetou Ah, não adianta De porra nenhuma Resetar Porque se Ah, legal Obrigado Né Se tivessem resetado Alguma coisa ali Na 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 sereia É, ela já tinha Aí Tô falando, cara Tipo assim A valent deles Parece que É em dobro Tá ligado A valent dos tops Ela vai Vai Ela ainda tirou Meu buff, cara Por favor Pô, tio Deixa eu ganhar Não faz isso assim Não Bater nele Caralho Maluco Sério Ah, não Não procurou A porra Da violent É, ele se matou Por que você está batendo No meu Zyrus Me explica Meu Zyrus não é o mais fraco Que tem ali É o Bernard O Bernard tem menos HP Ela vai Isso Citar alguém Agora Ó Ah O Zyrus morreu Matar essa porra Olha Vamos matar ela A gente mata ele Ela vai pro Catano Em 500 Milhões Que isso Sério Quatro Sério Tirar do Automático Essa porra Já está fazendo Merda Já Ao invés de Bater Está se curando Pronto Olha Ganhei do Goku Só não sei se é o Goku 4 Mas eu acho que é O né Que antigamente era o Goku 4 Essa aqui é foda Essa aqui não vai dar mesmo Ah não Cara Eu não sei porque O que aconteceu Por que eu não usei Essa porra Dessa porra Dessa porra Dessa porra Dessa porra Dessa porra Dessa porra Será que eu achei Que fosse a Prara Ali no lugar Da Bastet É porque eu acho Que esse time Dá Dá conta Eu acho Caralho Para de usar A porra Da primeira skill Usa a última skill Como você sempre faz Quer dizer Como você sempre Tem que fazer É o normal Você usar a última skill É o certo Se não Ninguém botava você Na porra Da defesa Pronto Eu ganhei Foi tão fácil Foi tão mais fácil Agora Os catfets É foda Os catfets Eu vou Eu vou ter que Tentar assim Vou tentar assim Vamos lá Quase certeza Que vai dar merda É Certeza Que vai dar merda Mas vamos lá Vamos tentar Ok Eu já imaginava Beleza Tinha que tirar A porra Da minha Da minha Ouviu Tira tudo Por favor Isso Isso aí Aquila Isso aí Boa Reseta Reseta geral Resetou Não sei Ah Por favor Tem resetado Vai Não Resetou Não Não é assim Vamos matar Essa filha Vamos curar Tem que curar Agora Se ele vai curar Não sei Que eu tenha Resetado ele Tipo assim Eles são muito Tankers Tá ligado Caralho Maluco Para Deixa eu Deixa eu Quebrar Quebrar sua defesa Que eu acho Que se eu não me engano Ele ressuscita Não é É foda Vai Aquila Proca mais uma vez Dá mais uma Procadinha Mais uma Procadinha Aff Você não é igual O seu irmão De O seu irmão De água Seu irmão De água Proca pra Caralho Sério Mesmo Eu quebrei Eu quebrei A defesa De que eu não queria Quero quebrar a defesa De água Caralho Tira esta porra Dessa Matar ele logo Ah Não troca Não Isso Eu acho Que ele não Ressuscita Se ele ressuscitasse Ele já teria Ressuscitado Todo mundo Beleza Uhul Ganhei Olha Ganhei dos Catfets Claro que essa aí Não é a defesa dele Da hora do rush Provavelmente Eu nunca cheguei a ver A defesa dele Da hora do rush Eu não Cheguei lá Estão lá em cima ainda Mas Eu já Provavelmente não é Eu imagino que não seja Hum Esse time aí Bom Eu acho que Eu posso tentar Assim né Esse Rakan Pode estar de De Caralho Fudeu É o Forojnai? Não Quem é a defesa? É dele E agora? Eu não posso Tancar Essa Feio Eu não posso Ficar tentando Tancar ela Se ela quebrar a defesa Ela ignorar a defesa Ela vai tirar um dano Foda Ok Ganhei na speed A speed foi ganha Pelo menos isso Eu consegui Por favor Mata a feio E tira um bom dano Do Rakan Vai Tá O Rakan Ele Cagou Ele cagou Pro meu Luxo Caralho Nossa senhora Ah não tá de Ele tá de Vampire? Acho que tá né Caralho Esse Shield Esse Shield Aí tá foda Ai Sim Ele tá de Vampire Esse filho da puta Me fudi Já perdi Já perdi Só por ele Tá de Vampire Eu já Me ferrei Porque ele não vai A will dele Não vai sair Nunca mais Essa Não é a will Não Caralho Qual o nome Dessa Forra Se esquil Sério 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 Tem que dar um Dar um Debofzinho Nessa porra Esse filho da puta Cara Desse Desse bicho Porque porra É foda Lutar contra ele É muito Foda Lutar contra ele Ele Procando Essa A última Shield dele É doidado E olha É ele Que tá De Aí, me fudi Que ele vai ficar batendo Vai ficar tirando dano Será que eu consigo matar? Porra, ele tá se curando pra caralho Para, caramba Sim, cara, esse viadinho Ele tá de Tá de vampire e destroy Ah, caralho Matei com a Bastet, velho Que isso, viado Matei com a Bastet Que estranho, tem ninguém me atacando Vamos lá, vamos lá É bom assim Ninguém me atacar aqui mesmo Já fui com esse cara Já vi, né, a defesa dele Esse aqui, esse aqui Assim, assim dá, né Ela também tira Ela é Stripe, né Não Sim, ela é Stripe Bom, vamos tentar com esse time aqui Todo mundo de Will Will Will, Will, Will Will, Will Will Nossa, não matei a A Seara dele Será que Não dá nem pra botar pra dormir ninguém, né Ué A Seara tava de Will por isso Eu achei que ela botasse imunidade Eu acho que eu Mosquei agora Claro que ela sempre vai botar a Bomba, né Ela nunca erra a Bomba E o Stand da Bomba também nunca é errado, né Vamos tentar Matar ela Bom, Seara morta Mas esse Esse Sim, Peror aí Deveria ter usado o último skill Kill him Vai, vamos botar pra dormir Bota pra dormir É pra dormir Não erra não Estuna Ai, 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 ai Ela tá com 100% de crítica ao rei de essa porra Que ela ganha Ela tá ganhando barra de ataque Quando eu ataco ela Ah, fi Ah, não Se bem que foi bom Porque o raiozinho vai vir agora Bota pra dormir, vai Estuna Stand Não Não foi desta vez que deu stand Ah, morreu Ok, e agora Opa Onze Estou em décimo primeiro E agora Será que eu tento Medir Speed Contra esse Orion Eu tô em G3 Eu estou em G3 Contra alguém da Swag Foda-se Vamos tentar Já dizia o ditado Quem não arrisca Não petisca Opa Ganhei a Speed Tá vendo É ver Você tem que arriscar Irmão Tem que arriscar Às vezes Se fosse um Bernard Se fosse um Bernard ali Provavelmente eu não ia arriscar Eu com certeza não arriscaria Vamos matar logo esse Pissamate Ok Tchau Bernard Vamos tentar matar ele Não matou Mas tudo bem Bernard morreu Estuna Vamos matar esse Orion Aqui Que ele vai me Caralho Como assim Não entendi nada agora Será que eu consigo gritar Gritou Matei Stan Stan não Dormiu Felizmente Também fui posto Pra dormir Por dois turnos Parece que essa porra Não erra O Sleep Sempre Que ele precisa Ele não erra Ok Vamos ver Bom Matei né Agora É tentar matar Esse Xiu Também Obrigado pelo Stan Quando precisa Realmente precisa Você não dá A porra do Stan Né Bastet Aí É porque Tá ganho Tá ligado Tá ganho Eles começam a dar Stan Bota pra dormir Bota debuff Foda Agora Agora se o SL3 Ali eu precisasse Muito do Stan Eu stunava Oitavo Estamos chegando lá O Legend Está com quanto De 2.187 Então mais alguns Só Vamos com esse aqui Não Esse aqui Vamos lá Acho que dá pra ir Eu acho que dá pra ir Tomara que dê pra ir É Deu Consegui Não matei O Eu vou matar ele Aqui Vamos tirar O ataque Ok Mata ele De novo Agora a gente tenta Matar ela Não matou Obrigado Vamos lá Vamos lá Quarto lugar Estamos em quarto lugar O foda É que Se eu der reset ali Eu vou ter que dar reset Deixa eu ver Nesse time aqui não Lá 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 Esse time é arriscado Tentar Vai ficar mais foda Vai ficar mais foda Ainda Tem o Samad Tem a Giana Cara a Giana Eu odeio Giana Giana é foda Por que que eu odeio Giana Porque Giana Ela Parece que tem É que nem Seara Tá ligado Ela tem Mil procs Aqui Ele não tem Ninguém ali Pra bufar Barra Provavelmente Tá todo mundo De violent E o Will Provavelmente Também Mas vamos lá Vamos tentar assim Eu acho que Desse jeito Tá bom Eu acho Bom Como eu disse Deu bom Assim Vamos tentar Resetar geral Reseta Todo mundo Por favor Reseta Acho que Resetou Não sei Eu não consegui ver Nem o da Giana E nem o da Vamos matar logo Essa perna aqui Porque Eu sei que Eu tinha resetado ela Eu só não sabia Se as outras vezes Eu resetei Mas pelo visto Eu resetei sim Terceiro lugar Estamos em terceiro lugar Vamos lá Tá chegando Tá chegando Tá foda Cada vez Tá mais foda Vamos ver aqui Esse time Esse time Esse time Dá pra ir Sim Não dá Eu acho que dá Vamos lá É como eu falei É só não tirar o U De ninguém Se não tirar o U De ninguém Eu consigo Ficar tranquilo Ah Vai tomar no cu Foi só eu falar Não é pra tirar o U De ninguém Ele vai tirar o U Logo dos Ayros Estuna Né Ainda Porra Quebra a defesa Vai Pelo menos da Seara Isso Obrigado Vamos tirar A barra dele Não tirou A barra dele Né Mas tudo bem Assim Acho que essa área Eu consigo matar Beleza Matei dois Ai Isso dói Velho Isso dói Visitei ele Vamos curar O bom dessa cura Aqui É que ela também Coloca Esse buff Aí De Vamos quebrar Defesa E Buffar o ataque Ah Bom Só buffar o ataque Porque quebrar a defesa Não dá Como eu falei O bom dessa cura dela É que ela coloca O buff Que devolve dano Isso é bom Já matei Vocês viram Eu matei lá O Monkey King Desse jeito E agora Terceiro lugar Terceiro lugar Vamos lá Vamos lá Ah Esse time aqui Eu acho que já tá aqui Não foi Sim Sim Vamos ver Vamos ver É só ele não tirar meu buff Vamos parar de falar isso Quando ele vai tirar meu buff E vai misturar O Pissamate Ah Boa Ele bateu em área É isso que eu É isso que eu espero de você É isso que todo mundo espera de você Que você ataque em área Entendeu Só que o seu ataque em área Bate na minha will E na minha shield E Sabe Eu cago pra você Entendeu Vamos lá Eu acho que agora Eu fico em segunda Ou em primeira Não sei Vamos ver Vamos ver Se ninguém me atacou Terceiro Alguém me atacou Não Alguém me atacou E me ajudou Mas calma aí Eu tô em terceiro E o cara não Ué 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 Bom Tá Parece que ele também tá jogando Não é mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu Ver se tem um MS pra comprar Ok Não tem nada Bom Esse maluquinho que me ajudou Não vai dar pra atacar Porque É difícil de atacar ele Esse Não Esse aqui também não dá pra atacar Tem a Juno Esse aqui dá pra atacar Só que tem que ser com o Luxem Ah não Na outra eu dei sorte Não foi Não Na outra eu dei sorte Que o O Oceanus Ele não atacou em área Esse aqui Esse time aqui Acho que dá pra ir Será que dá pra ir com o Steam Será que dá pra ir com o Steam Né É Esse aqui eu acho que eu acabei de atacar Né Então vamos lá Assim mesmo Assim mesmo Assim mesmo Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Se a gente não tentar A gente não vai ganhar Entendeu É aquele bagulho Irmão Não tira o Will Caralho Para de tirar o Will Nossa Senhora Caralho Esse aqui foi tipo Tirou Tirei o Will E vou foder com você Tá ligado Porque ela Tirou o Will Quebrou a defesa E Já foram duas vidas Praticamente Antes foi rapidinho Facinho Facinho Agora me fudi O Rakan vai bater nela de novo Eu tenho Nossa Senhora Eu tenho que curar Eu preciso da cura Você não tá entendendo Isso Boa Perde mesmo ele Perde Great Sabe Ótimo Isso foi muito bom Isso 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 aí Me Fudi O que aconteceu gente Eu me Fudi Oh Que legal E eu não vou quebrar a defesa dele É Agora já Já perdi Já perdi Não tem como O Rakan não vai nunca quebrar a defesa Nunca vou quebrar a defesa dele E vai ficar me dando Revenge toda hora Bom Tô em terceiro ainda Tá bom né Vamos ver Cara Vou atacar de novo Esse filho da puta Sabe Ele Tira duas vezes A Mil Will A primeira foi Do Zairos Estunou o Zairos Beleza Pode estunar ele Pode matar ele Se quiser Não tem problema O problema Todo É me ferrar Quer dizer Na verdade Tem problema Matar ele sim Porque Agora não vai ficar muito safe Né Sim Droga Ah filho Eu não resetei ele Sério Mas que merda Perdi de novo Caralho Falta um pentelho Pra ele morrer Não morre Meu Zairos Já foi pro saco Ele vai tomar Revenge E me fudir De novo Ai Ai Vai filho Tira Sai daí Bom Chegamos a terceiro E caímos O que Pro 20º Agora Terceiro de novo Legal rapaz Que estranho Por que foi em terceiro lugar Tá Perdi duas vezes Pro mesmo cara Se não era pra ter acontecido Aqui Chegou Acho que a Tiana Como eu falei Ela não tem muita Muita speed Mas aqui Eu não vou matar ninguém Aqui Tá todo mundo De shield Nessa porra Quer ver Olha Matei Só tinha Então a Tiana De shield Sério Obrigado Por tirar Meu stun Vamos lá Deixa eu ver aqui Terceiro lugar ainda Beleza Deixa eu ver aqui Esse time aqui Dá pra encher Com esse time Porra Pedi duas Cara Três vezes Pro mesmo cara Não duas Foram duas vezes Ele tirou a Will De quem não deveria Aí na segunda Na terceira vez Quer dizer Na segunda vez Ele tirou a Will Do meu Do meu Ruadan Me ferrou também O foda Na verdade Nem tirar a Will Do Ruadan Nem tirar a Will É mais É o Death Break Que vai Sabe Em quem Sem Will É foda Porque aí A Seara Vai e Estuna E tira a Dama E o Rakan Também bate Em quem Tá com Death Break E aí E aí Me ferra Não Deu Odeio da Glace Sem hit Gente Mas eu acho que vai ter que ser ela Esse panda é chato Para de usar esse panda Gente Ah vamos tentar Com esse panda Aqui vai É O panda Deve ter ido antes Estranho Esse panda Tá muito lento Gente Porra Para de Procar Caralho É o panda agora Vai matar O meu Zair Ah não O Zair Não vai morrer Porque tem o O roda Ah porra Chato isso Esses procs Todo Caraca Agora ele pode Procar Por que se eu não Proca agora Ele vai morrer Já Pronto Opa Segundo lugar Estou em Segundo lugar Vou ter que Não dá Não dá Não dá Não dá Assim Vamos assim mesmo Vai Vamos tentar assim Não tem ninguém Para estunar ali Entendeu Só o psamate É A verdade o psamate Ele estuna Opa Não tirou O U de ninguém O U de Sério Eu achei Eu fiquei com medo Desse Desse Geminai Tirar O U de geral Mas não tirou não Pronto Sim Vamos ver Segundo lugar Ainda Estão em Segundo lugar Ainda Será que dá para ir com esse time Merda Eu não percebi O Lushin ali O Lushin pode me fuder O Lushin pode me fuder Esse time está parecendo Mais ou menos Com o time que o Duracell usava É o Duracell que está aqui Tipo assim O Lushin dele Fudeu ele Porque Não usou a última skill Agora eu não vi Mas acho que não é o Duracell Não O Duracell Ele não fica nesse ranking Assim Em dia de semana Primeiro Aí eu vou tirar Vamos tirar aqui a print Pronto Print tirada Primeira vez que eu fico no ranking Claro que eu não estou aqui agora Porque eu tenho que esperar ele Né Fazer aí a atualização Mas Estou em primeiro Será que eu estou aparecendo aqui? Acho que não Acho que ainda não Deixa eu ver Cadê eu? Porra Estou em primeiro amigo O Zero Beast Estava ali em cima Cadê? Cadê? Ah fi Sério? Tem que atualizar ainda Atualiza logo tio Vai Deixa eu ficar em primeiro Deixa eu me ver em primeiro lá É Nem apareço nos 100 Nos 100 Ah Ah beleza gente Consegui chegar em primeiro A minha meta era Ficar em primeiro Pelo menos uma vez na vida Tá certo que Né Daqui a uns 10 minutos Eu volto pro Go Rank 10 mil Sei lá O nego vai bater pra caralho Ou não né Sei lá Eu ganhei duas defesas aí Em G2 né G2 G3 Vamos lá Beleza Então é isso aí gente Espero que tenham gostado do vídeo Ficou um pouco longo aí o vídeo Mas pô Pra mim valeu A satisfação de ter ficado em primeiro lugar Tá certo que é terça-feira Mas Foda-se Primeiro lugar amigo Valeu gente Se inscreve no canal aí E curte o vídeo também Beleza? Valeu E até a próxima E até a próxima